Olá pra você que acompanha o Real Time 1. Na manhã dessa terça-feira, dia 19, o secretário de Estado de Saúde, doutor Anoas Samad, esteve aqui na Fundação Secom para fazer a entrega do primeiro mamógrafo digital da rede pública do Estado. Esse equipamento que possui tecnologia e deixa o procedimento mais rápido e eficiente. A medicina evoluiu muito, hoje a medicina evoluiu muito e evoluiu tecnologicamente. Então, esse mamógrafo, ele tem a capacidade de já realizar a biópsia no momento do exame, quer dizer, isso termina por evitar aí, me parece que 25 pacientes saíram da fila somente no mesmo. É um avanço muito grande, esses avanços não podem parar, nós não vamos parar com esses avanços, a gente precisa acompanhar a tecnologia. Então, isso é um marco, o doutor Gerson Morão sabe disso, um marco na oncologia, um marco na mastologia aqui no Estado. O câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres no mundo inteiro, segundo dados da OMS, e é o segundo tumor mais tratado no Estado do Amazonas. A primeira grande revolução vai acontecer na mama. Esse mamógrafo, ele chega justamente para evitar que as pacientes hoje sejam internadas, quer dizer, hoje com esse mamógrafo, com alguns tipos de lesões, você vai fazer uma biópsia, não interna essa paciente e ela pode voltar para o seu interior ou para o local que ela estiver. Então, isso representa um grande avanço para nós aqui. A tecnologia do equipamento permite um ganho de tempo e mantém a estética das pacientes. O mamógrafo digital é um reforço de peso que chega na Fundação Secom, na incansável luta contra o câncer. Para você ter uma ideia, antes o que você fazia? A paciente chegava, ela ia, passava na radiologia, transmitia uma agulha na mama e essa paciente ia para o centro cirúrgico, você anestesiava ela, cortava a mama dela, tirava lá aquele pedaço e mandava para o exame. O resultado vinha, não é câncer, você ocupou um espaço de pacientes que têm câncer, primeira coisa. Segunda coisa, você, do ponto de vista estético, você estragou aquela mama dessa mulher, então é o segundo ganho. Então, com esse equipamento, o que ele faz? Ele identifica a lesão, ele faz a biópsia na hora, deixa um clipezinho lá dentro, aí vem o resultado, não é câncer, ela volta para o interior, está resolvida a vida dela. O equipamento reforça o parque de imagens do hospital. Ele foi comprado pelo valor de R$ 1,5 milhão, através de emenda parlamentar do deputado federal Zé Ricardo, do PT Amazonas. Para essas e outras informações, acesse realtime1.com.br e também nos acompanhe em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1.